Olá, parabéns por ter adquirido o curso Internet Dinheiro. Nesta primeira videoaula eu irei explicar como funciona o nosso método de ganhar dinheiro e mostrar para vocês a área restrita do Internet Dinheiro. Bom, vamos lá. Imagine que você tem uma loja, uma loja que venda sapatos, por exemplo. Digamos que sua loja fique na rua do seu bairro. As pessoas vão passar pela rua, ver a sua vitrine, achar interessante e talvez entrar na loja e comprar, ok? Agora pare para pensar quantas pessoas cabem na sua loja. Digamos, 10, 20, 50? Perde muito do tamanho. Mas, por exemplo, para ter 50 pessoas na sua loja, imagine só o quanto você iria gastar para ter um espaço desse tamanho, sem contar também o tanto de funcionários que você teria que ter para atender toda essa gente. Bom, é assim que funciona o mercado offline, ou seja, fora da Internet. Agora imagine que você tem uma loja na Internet. Quantas pessoas você poderia atender de uma só vez? 100? 2 mil? 100 mil? 50 mil? É impossível dizer. Imagine quantas vendas você poderia fazer com toda essa gente visitando sua loja. Bom, mesmo com a sua loja de sapatos, sendo na Internet, você ainda teria bastante trabalho, pois teria que enviar todos os produtos. Imagine o tanto de funcionários que você teria que comandar, que gerenciar, para que isso seja possível. Não que isso seja uma coisa ruim, que isso seja uma coisa ruim, mas não é uma oportunidade que eu quero lhe apresentar. Bom, e se ao invés de vender sapatos, você vendesse algum produto que não precisasse entregar? Que não precisasse de funcionários, que não precisasse de um depósito, entre outras coisas? Então, é aí que as coisas começam a ficar interessantes, pois é exatamente isso que eu vou lhe ensinar. Vender produtos virtuais. A vender produtos virtuais. Produto virtual, ou infoproduto, como alguns chamam, é nada mais nada menos do que um produto 100% digital, que pode ser entregue, por exemplo, por e-mail. Exatamente como esse curso que você comprou. Não sei se você parou para pensar, mas a entrega desse curso foi feita automaticamente depois que o meu banco identificou o seu pagamento. O meu sistema te enviou um e-mail com os dados de acesso e você chegou a essa página. Interessante, não é? Você visitou o meu site, comprou o meu produto, eu recebi o pagamento e o computador tomou conta de tudo isso e ainda te enviou o produto. Eu não precisei mover um dedo. Você está assistindo a uma videoaula que eu gravei há pouco tempo atrás, o meu único trabalho nisto é sempre criar novas aulas e manter você com conteúdo e técnicas atualizadas. E eu adoro fazer isso. O resto do trabalho difícil eu pago meus programadores para fazer, que é toda essa parte de automação de vendas. Resumindo, é uma mina de ouro na internet. Bom, mas como qualquer coisa, não foi fácil ajeitar tudo isso. Tornar todo o processo automático, criar aulas, entre outras coisas. Foram pelo menos 5 anos de estudo e meses de trabalho para chegar nesse ponto. Eu sei que você quer ganhar dinheiro rápido, então por isso eu já preparei tudo para você. Você gostaria de ter um produto como o meu, que pudesse vender na internet? Aposto que sim. E é exatamente isso que eu vou te dar. Eu vou deixar você vender o meu produto e vou te dar uma gorda comissão por isso. Bem, sem mais enrolações, vou te falar logo. Vou te dar a oportunidade de vender o meu curso e você vai ser o meu sócio. Ficando com a maior parte do valor da venda. Aproximadamente 65%. Isso mesmo, 65%. No caso, R$50. Isso é simplesmente fantástico. Pois você vai ter a mesma oportunidade que eu tenho vendendo o meu curso e ganhando R$50 por venda do curso que custa R$77. Isso se chama um sistema de afiliado. Você é afiliado no meu produto e tem um direito a uma comissão pelas suas vendas. Mas e como eu sei que você vendeu o curso? Como vou te pagar? Como você vai saber quantas vendas você fez? É aí que entra a tecnologia. E eu vou explicar isso para você no próximo vídeo. Abaixo desse vídeo há um link escrito. Clique para ver a próxima aula. Basta você clicar nesse link para ver o segundo vídeo. Ah, e se você quiser deixar para ver o vídeo depois, você pode acessar todas as aulas no menu Aulas. É importante você assistir na ordem, ok? Bom, te espero no segundo vídeo. Desejo a você muito sucesso e até mais.